Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, essa é mais uma edição do Diário das Eleições de 23 de agosto de 2018. Não há mais dúvida a essa altura que Lula poderá aparecer no horário eleitoral da TV e no rádio até ao menos 17 de setembro. Os prazos da novela Impugnação começaram a correr. O TSE definiu agora há pouco que a defesa de Lula terá a partir de hoje sete dias para rebater as 16 notificações de impugnação. Depois serão mais quatro dias para ouvir testemunhas, mais cinco para a coleta de provas e mais cinco para as alegações finais dos acusadores. Depois das alegações finais, o relator Luiz Roberto Barroso poderá dar a sua sentença ou levar ao caso ao plenário do TSE, que é o mais provável. Aí estaremos em torno de 14 de setembro. Contra a decisão, caberá novo recurso. Três dias depois, 17 de setembro, será o último dia para a troca de candidatos. Ou o nome de Lula entra na urna e fica definitivamente, ou seja qual for o desfecho da novela, é claro, ou a dade entra em seu lugar. A carta na manga da defesa de Lula é o artigo 25 da lei da ficha limpa. Prevê que a inelegibilidade poderá ser suspensa, como foi em várias ocasiões, se o colegiado do TSE entender, por maioria, que é plausível que a defesa ganhe a causa nas instâncias superiores. O artigo afirma que o candidato pode seguir em frente até se esgotarem os recursos, mas se perder a batalha final, mesmo se for eleito, seus votos serão anulados e o diploma caçado. E passam então o segundo turno, o segundo e o terceiro colocados. Lula e Haddad vão aparecer juntos em rede nacional de rádio e TV em sete programas eleitorais, de dois minutos e meio, num total de 17 minutos e meio, e em 68 spots de 30 segundos. É tempo suficiente para Lula aumentar ainda mais a sua diferença sobre os demais candidatos e praticamente encaminhar a vitória no primeiro turno, seja com ele ou Haddad na cabeça de chapa.